Música Em setembro fez um ano, no dia 20, que meu filho foi vítima de um acidente de trânsito. Em 2017 eu vim sofrer um acidente de trânsito, onde eu perdi meus pais e minha mãe, infelizmente vieram a falecer no local. O NAVE é o apoio para as pessoas que sofreram ou estão sofrendo por conta de um acidente de trânsito. Pode estar passando por algum trauma ou precisando ser acolhido, ser ouvido. Então o NAVE é isso, o NAVE é acolhimento, é respeito, é carinho, com muito profissionalismo. O NAVE para mim foi um divisor de água muito grande, fez uma diferença enorme. Acredito que se não fosse o NAVE eu nem estaria aqui hoje. Fui acolhida com muito carinho, isso é uma coisa muito importante, porque o luto já é difícil. E de uma forma como foi comigo, e acontece assim com tantas outras pessoas. Acredito que seja muito importante buscar forças, buscar ajuda primeiramente. Como sobreviver à perda de um filho? Tem horas que nem eu sei explicar, porque eu falo isso muito para a Dinilda. Porque tem horas que você, tipo assim, sabe, você vai vivendo realmente um dia de cada vez, você acha que você está sonhando. Você não tem noção do que é você acabar de se despedir de uma pessoa, e horas depois você vê-la como eu vi o meu filho. Em primeiro lugar, é acreditar que as coisas podem melhorar. Porque quando você está passando por isso, você acha que não tem mais jeito, né? Que esse sofrimento vai ser eterno. O sofrimento, ele vai estar sempre com a pessoa, mas ela aprende a lidar com isso. Então ela tem como continuar. Agora é muito difícil para a maioria das pessoas fazer isso sozinha. Conheci o NAVE através de uma tia minha, que buscava um atendimento para mim, tendo em vista o que eu tinha passado, as pessoas que eu tinha perdido, as diferenças que eu perdi. E logo nas primeiras semanas eu soube que tinha a reunião com todos os assistidos, onde as pessoas compartilhavam suas histórias, os momentos tristes, felizes, as dificuldades do dia a dia. Um mês depois eu liguei para o DETRAN para ver alguma coisa, não recordo o quê. Até então não tinha conhecimento do NAVE. E na mensagem telefônica fala, né? Disque 1, Disque 2. E aí aquilo me despertou. E aí eu disquei. Mudou minha vida porque eu não tinha mais vontade de viver, de fazer as coisas que eu gostava, deixei de fazer muitas coisas por conta disso, por causa da dor, do sofrimento, da saudade que eu tinha. Então aqui eu aprendi que a gente pode, a gente consegue dar a volta por cima. Me ajudou muito e mudou minha vida. É ressocializar, né? As pessoas começam a se isolar e isso prejudica bastante. Então a reunião traz isso também, a socialização, a ressocialização. Eles trocam, se ajudam aqui dentro, fora. E o tempo também, muita gente fala sobre o tempo do luto, né? O luto não tem tempo. E pra nós é sempre bom ter uma pessoa que já passou por aquilo, que já tá numa fase à frente, porque ela mostra pra quem tá chegando que é possível. Então essa troca, independente da idade da pessoa ou do tempo do luto, a troca é sempre bem-vinda. A base do NAVE, além do amor, é o respeito, né? Então é o respeito que a gente tem por eles e eles pela gente e eles entre eles mesmos, né? A base do NAVE, além do NAVE!